Música Vamos lá Jamal, vamos com essa vitória isso que eu quiser Música Música Tudo bem? Tranquilo? Você chora não rapaz? Chora não filho Tá? Música Olha aí, olha aí Estamos lá, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí, eu consegui o autógrafo dele, foi melhor dia, eu me lembro, eu juro Música Foi legal né, pra gente que mora longe do time do coração, é sempre uma vontade de estar mais imerso na cultura do Botafogo e graças a Deus apareceu a oportunidade aí, então estamos aproveitando. Foi muito legal conhecer os caras né, Chiquinho, Pé e Coespa. Nós dois somos sócios né, desde 2015 e aí quando pintou a promoção eu já resgatei, pra gente poder vir conhecer os jogadores. No ano passado eu tive a mesma oportunidade de fazer um passaporte, camisa 7 e é isso aí. Falar pra todo mundo que vale a pena ser sócio de fogão, mesmo off-heel, né, ser camisa 7 vale a pena. A gente tava bem de olho já, esperando a via experiência né, e tanto eu quanto ele conseguimos resgatar, isso foi ótimo. Ele tava na escola, ele viu na hora, entrou e resgatou, eu tava em casa, resgatei o meu e deu tudo certo. Agora a gente tá indo contra o Fluminense e queremos resgatar mais experiência ainda. Amanhã vai ser 2x0, 2x0 do Chiquinho. O mais gostei foi do Chiquinho, o jogo amanhã 3x0 do Botafogo. Gol de quem? Chiquinho, Tietê e Eduardo. Eu nem acreditei né, no momento que eu deixo ativadas as notificações no Twitter, na hora que abriu eu já fui direto no site do camisa 7, deu aquela travadinha, eu falei, não perdi. Aí do nada eu fui lá nos resgatados, porra, felicidade, prazer de conhecer o Vitor Cuesta aí, meu porra, é o patrão né, não tem como. Galera, não perde a oportunidade, seja sócio de camisa 7, só vantagens.